O jogo é vida, eu amei, 14 estrelas, 14 estrelas, 14 estrelas, é tempo do meu sonho realizar, Por mais eu não quero lutar, o jogo é milagre, 14 estrelas, 14 estrelas, 15 estrelas, o jogo é milagre, 14 estrelas, 14 estrelas, 15 estrelas, 15 estrelas, 14 estrelas, Faz dois anos, vocês vão ter que me engolir, ano que vem eu sou 410, ano que vem é 410, vocês vão ter que me engolir, 410. Vem, 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 Agora o Brasil vai comemorar, comemorar, agora eu venho.